Após 122 anos de história, a Casa Melo, que ficava aqui na rua Lauro Miller, no Centro Peixeiro, virou escombros. Ela foi demolida pela Prefeitura. A demolição foi um acordo entre Prefeitura e Ministério Público. Como contrapartida, a Prefeitura vai ter que investir um milhão e meio em projetos de recuperação de áreas arquitetônicas, de riqueza arquitetônica aqui da cidade. O casarão foi tombado em 2005, mas sofreu de abandono desde então. Yuri Potter, para a TV Diarinho.